Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência. Mais um Boas Novas no A. Hoje vai ser um programa sensacional. Vamos cantar, relembrar grandes e lindas canções cantadas pelo Brasil inteiro. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que você deve conhecer com certeza, eu vou para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo jóia, André. Tudo certo. Você conhece alguma... Não vou pedir para você cantar, não, porque você estraga a surpresa aqui. Pois é, isso. Você não consegue guardar segredo, não. Como é que está a movimentação dos semeadores hoje aí, meu amigo? André, movimentação seguinte, Salvador Bahia com a gente aí, sempre participando, hein? Salvador está botando para quebrar na audiência da Boas Novas, hein? José Paulo da Silva, do nosso Nordeste, querido do Brasil, participando com a gente. E aqui no Rio de Janeiro, Sebastião Inácio e a sua esposa, Andréa Moury, participando conosco também, assistindo a Boas Novas no canal digital 5.1. E com certeza aí, com espírito semeador nessa obra, né? E fica aí o nosso convite a todos os nossos telespectadores, enquanto vão aí se deliciando com o nosso programa. E vão semeando, vão orando, vão intercedendo, vão compartilhando aí a Boas Novas. Está certo, gente? Os nossos contatos vão passando aí no seu programa, no seu vídeo, a forma de contribuir. Tiver alguma dúvida, manda um zap, um e-mail, um telefone. Estamos aqui aguardando a sua ligação. Está certo, professor Ronaldo, um grande abraço para você, todos os semeadores, todos os baianos, enfim, acho que o Brasil inteiro está assistindo e participando conosco. Um grande abraço para você. Olha, nós, a Boas Novas investe em expansão, em digitalização, mas também em novas produções. Nós fizemos uma produção infantil sensacional. Nós entendemos que aquilo que Deus colocou como música, como história, nas igrejas, nós temos que propagar isso e trazer essa mensagem. Existe uma mensagem que é eterna, que nós amamos muito aqui, os valores das músicas da Harpa Cristã. Tentamos unir a tecnologia com esse tesouro eterno e sair um projeto infantil de animação musical sensacional chamado Missão Harpa, que logo, logo vai estar disponível, mas eu já quero compartilhar para você ter um gostinho do que pode esperar. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada de Jesus, verei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus. As boas novas do Evangelho. E manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo. Por favor! Bom, em breve, anunciaremos aqui o dia que estiver disponível em todas as livrarias cristãs, em CD e DVD, porque aí vai ter também só música, só para você entender uma história, que tem 10 hinos da Arpa Cristã. Então, você poderá adquirir as músicas em CD ou a história completa em DVD e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria muito grande aqui. E acho que pela primeira vez eu conversando e entrevistando o pastor e cantor Marcos Góes. Professor Marcos, obrigado. Prazer em ver. Muito obrigado pela presença. Muito honrado em recebê-lo aqui. A gente estava até conversando aqui antes. Sim. A gente mostrou o Missão Arpa e eu perguntei para o pastor, você já compôs alguma coisa infantil? Para a minha surpresa, fez uma coletânea infantil inteira de sua composição. Sim. Era um projeto de criar músicas com conteúdo bíblico e moral, entendeu? E aí eu fui convidado pela gravadora para poder fazer um projeto. Aí nós fizemos... Há quanto tempo atrás foi isso mais ou menos? Eu acho que tem uns quatro anos mais ou menos. Tem uns quatro anos. Não tem tempo não? Recente. E aí vários cantores conhecidos do Mithier, da música gospel brasileira, eles interpretaram essas canções. Você lembra? Como... Lembro todos eles praticamente. Foi Kleber Lucas, Fernanda Brom. Alguma música? Alguma música. Quantas composições o senhor tem hoje? Ah, rapaz. Nós temos 35 trabalhos gravados. Meu Deus. Então se eu pedir uma assim lá, tem que ir no HD para lembrar. É, tem que ir no HD. Às vezes nem lembra. Não lembro. Tem muita música, porque algumas músicas nos CDs, elas avançam mais, né? E as igrejas cantam. E se eternizam, de certa forma. É, se eternizam, exato. Outras, não, elas ficam. Então você vai encontrando na jornada, nas igrejas, pessoas, ah, pastor, canta aquela música. Só que você não está preparado, porque é uma música que não caiu muito no gosto do povo. E às vezes fica difícil cantar, né? Vou cantar assim, vou cantar uma parecida. Existe... Você tem várias músicas, pastor, que eternizaram e até hoje são cantadas nas igrejas. Mas, no momento que você compôs, você já imaginou isso? Essa aqui, existe receita, existe algo, dá para identificar antes dela estourar em si e ser cantada. Porque aquilo, eu estava até começando hoje mais cedo, a validação de uma composição de música, não é se toca muito em rádio ou tudo, é se as igrejas, eu acho que no Brasil é muito isso. Se as igrejas começam a cantar nos seus hinos e tudo, essas músicas, é a validação que é uma música que tem muito potencial de se eternizar, vamos dizer assim, de se tornar um clássico. Existem várias músicas dessas. Você soube identificar que elas seriam clássicas ou eternizadas antes? Não. Então, não tem receita. É o que Deus deu, colocou e... Eu acho que é muito por aí. Eu entendo, eu estava conversando numa igreja, foi quarta-feira agora, que nós estávamos no culto, uma igreja batista em Campo Grande, e eu falei o seguinte, quando nós começamos, e isso tem 30 anos atrás, a música, ela não tinha nenhuma pretensão de ser alguma coisa, a não ser estar dentro das igrejas, nos louvores. Só isso. E nós cantávamos aquilo que nós estávamos vivendo naquela época. Então, você vai ver várias canções, como Senhor Formoso És, Bem Querer, por trás delas existem experiências pessoais. Hoje não é mais feita. Você cantava a realidade um pouco do que você estava vivendo naquele momento. Perfeito. Do que a igreja estava vivendo naquele momento. Hoje a composição tem uma dinâmica diferente. Tem uma dinâmica diferente. Ela tem... Ela é bem diferente do que nós fazíamos. Eu não gostaria de adjetivar, mas hoje, e é isso que eu estava comentando, as nossas experiências hoje, de povo de Deus, elas diferem bastante daquilo que era antigo. Não que o Deus seja outro e nada disso mude. Não é isso, por favor. São circunstâncias diferentes. Exatamente. O mundo é diferente, a realidade é diferente, a tecnologia, todas as coisas fizeram isso acontecer. De certa forma, você vive música, ministério, na Casa de Deus há muito tempo. Não que isso seja algo para denigrir tudo, mas como a realidade de se compor naquela época era para... Olha, estou contando algo de louvor para você cantar dentro da igreja, sem pretensões. Hoje, no mundo globalizado, onde tem internet, tem plataformas digitais, você tem acesso a todo mundo, se tem já uma pretensão diferente do que tinha, ou seja, hoje eu compõe, ok, mas eu quero estourar. Não que seja errado, mas eu quero gravar uma música que estoura. Então, o que eu acho que é bom, o que é minha experiência? Não, não. O que eu acho que o povo vai gostar e que vai estourar? Reversa um pouco a dinâmica. Não sei se eu concordo comigo. E não que seja, novamente, que esteja errado. Sim, sim. Mas é como a nossa cabeça, acho que está funcionando nesse momento hoje. Havia muita sensibilidade daquilo que você queria dizer. Uau, uau. É isso. Isso se ilustrou em que música sua? Por exemplo, Bem Querer foi uma música que eu fiz dentro de um ônibus. Uau. Vamos fazer um pouquinho dela aqui, para a gente sentir um pouco. Ela... Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor. E por isso eu sou mais feliz. Eu não imaginaria que num ônibus alguém podia... Não, para você ter noção, como é, para você entender e os nossos telespectadores entenderem, eu estava dentro de um ônibus, eu tinha perdido todas as coisas na minha vida a nível financeiro. Então, eu entrei dentro do ônibus, eu estava indo numa loja de um amigo para conseguir alguma coisa. Alguma coisa para sobreviver. Eu tinha minhas duas filhas pequenas. Então, dentro do ônibus estava eu, o motorista e o trocador. Hoje, nem sei se tem mais trocador em ônibus. E eu sentei e fiquei ali falando, Deus, por que tu deixa isso acontecer comigo? E Deus falou para mim, por que você não me deixa guiar você naquilo que eu quero fazer da sua vida? Aí, essa música, ela diz assim, tudo que eu tenho e sou vem de tua mão que se estende e me abençoa. Eu não tinha nada naquele momento. Então, a gente sempre entende que o verdadeiro louvor é quando você é capaz de dizer exatamente do seu amor por Deus quando tudo que é aquilo que está acontecendo à sua volta não tem sentido, não tem resposta, não tem significado. Então, a maioria das músicas, elas vêm de encontro àquilo que você está acontecendo exatamente o contrário na sua vida. Entendeu? E Bem Querer foi uma dessas, entendeu? E a gente não tinha pretensão que essas músicas nem cantassem em igreja. Foi uma declaração que eu fiz, Senhor, eu sei que, está difícil nessa hora, mas eu quero dizer que tudo que tu faz na minha vida, eu sei que tudo que acontece vem da tua mão. Eu não mereço, mesmo sem merecer, pecador. Aí eu vou lá para o apóstolo Paulo, o mais miserável dos homens. Então, quer dizer, eu vou assim, de uma maneira singela, simples. E eu acho que os grandes louvores que aconteceram e que permanecem até hoje, eles têm essa marca. Eu falei na igreja, eu disse assim, irmãos, hoje nós temos, até brinquei, nós temos 300 milhões de cantores. E eu acredito que até cantores que têm a voz mais bonita que a minha, entendeu? E um jeito de se interpretar muito melhor do que o meu. E eu pergunto para Deus, por que que eu não volto para a minha profissão na área de engenharia naval e paro de cantar, já que tem tanta gente. Mas as igrejas continuam nos chamando. E aí eu entendo que Deus tem um propósito nessas canções. Então, a gente vai indo até quando Deus mandar parar. Me parece que é uma coisa até mágica, né? Não sei se essa palavra se aplica, mas eu já questionei, conversando também sobre música com pessoas. Pois não. Porque eu já vi alguns intérpretes falando, o cara não canta tão bem, não tem uma voz bonita. Mas ninguém canta a música dele melhor do que ele. E isso, para mim, isso não se aplica só a cantor cristão, não, até saindo fora. Sim. Por exemplo, tem uma pessoa, embora eu não sei se todos conhecem, mas tem a Herbert Viana, que até teve um acidente e ele anda de cadeira de rodas. Ele não é um grande cantor. Sim. Mas ele compôs, eu acho, algumas músicas para sua mulher depois do acidente e tudo. Mas ele cantando as músicas que são tão tocantes e tudo. E claro, quando vem a fonte, é uma fonte divina, é o são, né? É o que eu falo às vezes. Exatamente. Tem tanto pastor que não prega tanto, tem aqueles irmãozinhos. Mas quando ele abre a boca para fazer uma oração, não precisa nem pregar a unção de Deus cair naquele local. Porque ele é separado, ele é incrível isso, né? É uma questão de compromisso também. Nós, como é que eu vou dizer para você, nós amamos o povo de Deus. Existe uma diferença muito grande nisso. Nós não vivemos para explorar comercialmente a igreja. Até esse termo é um pouco forte, mas nós não vivemos para obter, vivemos pela fé. Vivemos pelas ofertas e vendas de CDs. Mas quando nós estamos diante de um povo, que é o povo de Deus, num púlpito, cantando, pregando. Rapaz, há um amor, pelo menos comigo é assim. Eu tenho um amor pelo povo. Eu sei que eu estou ali simplesmente como instrumento de Deus. E se Deus ama, eu não estou ali para desvirtuar nada do que Deus quer fazer em relação àquele povo. Eu só quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E é isso, é isso o tipo de sentimento que nós temos. É essa responsabilidade que ficou gravada na nossa vida, entendeu? Eu digo assim, uma vez que o Evangelho fez parte da sua vida, você não consegue se separar mais dele. A mesma coisa é com relação à música e o compromisso que a gente tem com o povo de Deus. Das mais de 300 músicas compostas, o senhor lembra da primeira que teve mais significado para o senhor? Foi Bem Querer e é essa aqui. Os que confiam no senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o senhor, em volta do seu povo. Aí o povo evangélico que inventou isso. Não, não dá. Sem Jesus não dá. E a docinha, agora a minha dança está na frente. Sem Jesus não dá. Não, 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 não. Sem Jesus não dá. Não, não, não. Foram eles que inventaram. Ah, não, então não é a sua, essa composição veio organicamente. O Jesus não dá veio organicamente. Deixa eu ir para o rápido intervalo, na volta a gente vai relembrar ainda mais composições. E as histórias por trás delas principalmente. O senhor volta já já, sai daí. Não sai. Olha, depois de ter a surpresa de saber que Não, não dá assim, Jesus não dá Foi composta por nós Essa música veio depois de um culto A gente estava conversando aqui no intervalo O Domício Júnior, a gente estava num culto muito feliz Terminou o culto, tudo direitinho Aí ele veio pra mim e falou Eu tenho essa melodia com essa parte Os que confiam no Senhor, que é o Salmo 125 Aí eu peguei Essa música é Bíblia pura O coro não Aí eu falei assim, autoridade Aí eu peguei, no final do culto ela terminou Eu falei, autoridade, o poder, o domínio em suas mãos Aí a gente terminou a música e foi E ela começou a ser cantada na igreja Não tinha pretensão nenhuma de gravar essa música Entendeu? Ela veio junto com o LP, o Bem Querer também É frustrante pra um compositor fazer uma música tão bonita, rica Autoridade e poder, não sei o que Outros dizem, pra viver não dá Entendeu? Então muda E esse refrão foi de autoria do povo Entendeu? O povo que colocou Isso é gostoso porque eles colocaram a assinatura deles na música Isso é muito gostoso Não tem como tirar Tem que ter É nessa parte que é mais forte ainda Exatamente, e eu já canto com eles Eu já posto e já posto direto Vamos relembrar algumas coisas aqui Vamos, vamos lá Gostosas aqui de ouvir Eis a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Aí outra Sobre tua vida Vou profetizar Profetizar Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus Tem pra ti Um manancial Cujas águas Nunca faltarão Sei que Deus Tem pra ti Um manancial Cujas águas Nunca secarão E outra E outra Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Senhor Jesus Põe em mim Teu coração E outra Senhor Formoso Tu és Tua face Tua face Eu quero ver Pois quando estás Nesse lugar Tua graça Tua graça Inva-me Então chega No fim do programa Meu Deus Quando você se pergunta Quem compôs essa música Qualquer uma Pastor Marcos Góes Não, mas não todas A famosa Autor desconhecido Não, conhecemos ele Você conhece ele aqui Pastor, obrigado pela presença Obrigado Maravilhoso Eu que fico feliz Poxa, vamos remarcar várias vezes Para o senhor estar aqui Para a gente cantar com mais tempo Será um prazer imenso Temos o programa Preciosas Memórias Que aí une coral e todo mundo A gente vai entrar juntos Com não, não dá Sem Jesus não dá Estamos cantando junto Obrigado pela sua presença Obrigado de coração Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas Noar Tchau, tchau Tchau, tchau